E está em construção no Ceará a primeira siderúdica da região nordeste que será capaz de produzir e exportar 6 milhões de toneladas de placas de aço por ano. O aço está presente em tudo que fazemos, a toda hora e em qualquer lugar. É essencial na produção de utilidades domésticas e também em bens de consumo em geral. A presidenta Dilma visitou as instalações e defendeu a geração de mais emprego e renda para enfrentar a nova crise econômica. A presidenta conheceu de perto o andamento das obras no Complexo Industrial e Portuário do Pecém a 60 quilômetros de Fortaleza. Ela visitou a fase de terraplanagem da siderúrdica e inaugurou a esteira de 6 quilômetros de extensão capaz de transportar 2.400 toneladas de minério de ferro por hora para a usina onde será transformado em aço. As obras da siderúrdica devem gerar 23 mil empregos diretos e indiretos e outros 14 mil postos de trabalho quando começar a operar em 2015. Para Dilma Rousseff, a capacitação da mão de obra local promove o desenvolvimento da região e o empreendimento pode ajudar o Brasil a enfrentar a nova crise. Nós não vamos enfrentar a crise com recessão, não. Nós vamos enfrentar a crise com mais projetos como é esse complexo industrial, siderúrgico, como obras como esse porto de Pecém. Nós vamos enfrentar a crise gerando emprego e assegurando renda e defendendo o mercado interno. Quando ficar pronta, a companhia siderúrgica do Pecém vai ter capacidade para produzir até 6 milhões de toneladas por ano de placas de aço, o que daria para fabricar mais de 8 milhões de carros, por exemplo, além de servir para a construção civil e a indústria de eletrodomésticos. Para o governador do Ceará, Cid Gomes, a siderúrgica vai impulsionar a economia da região e agregar valor às exportações. O nosso país não pode ficar simplesmente exportando matéria-prima. É fundamental que a gente processe aqui essas matérias-primas e dessa forma gere emprego, agregue valor, gere oportunidades para milhares, para milhões de cearenses. Para ajudar a escoar a produção das placas de aço, principalmente para a Europa, o porto de Pecém está sendo ampliado. O novo terminal, inaugurado hoje pela presidenta, deve aumentar em 5 vezes a capacidade de movimentação de contêineres, o que também deve facilitar a importação de matéria-prima para a siderúrgica.